E o que me chama a atenção aqui na parábola do filho pródigo, é que essa parábola revela o maior pai de todos os tempos. Camarada, tinha um potencial paterno extraordinário. Nós estamos vivendo uma geração em que os homens conseguem fazer filhos, mas não conseguem se tornarem pais. Há pais que só conseguem falar com os filhos depois do quarto copo de uísque. Essa geração está se perdendo, se autodestruindo, porque é uma geração que a paternidade tem sido abandonada. Os homens não têm tomado os seus papéis reais de homem para assumir o compromisso com aquilo que há.